Fala gente, tudo bem? Como tudo na vida, a diferença de um remédio para um veneno é uma questão de dosagem. A mesma coisa vale para a vitamina A. Ela é fundamental para várias coisas no nosso corpo, mas o excesso dela pode levar a uma doença. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a vitamina A e o beta-caroteno, inclusive sobre alimentação, suplementação, para o que serve e quais seus cuidados no uso. Bom gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Oliver, médico-ortopedista, e eu decidi criar esse vídeo porque todo mundo fala muito da questão da visão, mas na verdade esse não é o único papel delas no organismo. Em primeiro lugar eu vou explicar qual é a diferença da vitamina A para o beta-caroteno. O beta-caroteno é um carotenoide, que é precursor da vitamina A, ou seja, a gente ingere beta-caroteno e o nosso próprio organismo transforma na vitamina A. Já o nome científico da própria vitamina A é retinol. A gente consegue encontrar tanto o beta-caroteno quanto a própria vitamina A nos alimentos. Geralmente o beta-caroteno está presente em vegetais, enquanto a vitamina A em animais. Mas calma que eu vou explicar melhor isso mais pra frente. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar pra que ela serve e como ela age no nosso corpo. No nosso corpo, o beta-caroteno é transformado em vitamina A, e a vitamina A que vai desempenhar a maior parte das funções que eu vou falar a seguir. A vitamina A é importante sim pra nossa visão. Explicando de uma forma mais simplificada, é graças à vitamina A que a retina consegue captar o estímulo luminoso e transformar num estímulo nervoso. Assim, quando a pessoa tem deficiência da vitamina A, ela fica principalmente com uma dificuldade de enxergar no escuro. Além disso, a vitamina A é fundamental pro crescimento e desenvolvimento do organismo, sendo fundamental principalmente pras crianças. Outra função bem conhecida da vitamina A, que inclusive é quase uma crença popular, mas que tem fundamento, é que ela protege a pele contra os raios ultravioleta do sol. É por isso que o pessoal fala que tem que comer bastante cenoura pra proteger a pele do sol e ficar mais moreno. Além disso, a vitamina A também melhora o raciocínio do cérebro. Então, se você vê um conhecido seu que não torce pro mesmo time que você, e você não consegue entender porquê, talvez ele não esteja comendo cenoura o suficiente. Bom, gente, brincadeiras à parte, assim como a maioria das vitaminas, a vitamina A ou o retinol, também tem efeito antioxidante e ajuda na imunidade contra doenças. Como vocês viram, ela não serve só pra melhorar a visão e pegar um bronze. Ela vai muito além disso. Se você usa ou já usou a vitamina A, escreve aqui nos comentários qual foi o motivo. Então, gente, mas a vitamina A tem um cuidado importante. Assim como a vitamina D e diferente da vitamina C, a vitamina A é lipossolúvel, ou seja, ela é acumulada e estocada na gordura do corpo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, que é a intoxicação pelo excesso de vitamina A, que eu vou falar ali mais pra frente. O beta-caroteno e a vitamina A são um pouco mais estáveis que a vitamina C. Pra gente conseguir manter essas moléculas inteiras, intactas, e absorver o máximo possível, a gente tem que evitar de ter um cozimento muito alto dos legumes e vegetais. E a absorção dela é ajudada quando a gente come com um pouco de gordura. Então, gente, essas informações são muito importantes pra você aproveitar o máximo da vitamina A e do beta-caroteno dos alimentos. Antes de falar sobre quais os alimentos têm mais vitamina A e o beta-caroteno, e como suplementar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, que aqui tem vídeo novo toda semana. Então, agora que você já se inscreveu e deixou a curtida, vamos ao que interessa. Quais os alimentos que mais têm vitamina A e beta-caroteno? Bom, gente, no começo do vídeo, eu comentei que os alimentos de origem animal, a gente consegue mais vitamina A, principalmente no óleo de fígado de bacalhau, e em outros peixes, principalmente de águas frias. Felizmente, pra quem não gosta de peixe, o nosso próprio organismo transforma o beta-caroteno em vitamina A. E os alimentos mais ricos em beta-caroteno são geralmente vegetais de coloração avermelhada. O mais famoso deles é a cenoura, que, aliás, caroteno vem da palavra em latim carota, que significa cenoura. Outros alimentos que são ricos em beta-caroteno têm a couve-manteiga, que inclusive tem mais beta-caroteno que a cenoura, e a gente também encontra o beta-caroteno no pimentão vermelho, no tomate, na abóbora, na manga, no mamão e no espinafre. Que sorte, né? Escapou do óleo de fígado de bacalhau. No final do vídeo, eu vou deixar uma tabela com a concentração de vitamina A e beta-caroteno em cada um desses alimentos. E aí você pode fazer o cálculo comparado com o quanto que a gente tem que consumir por dia, que é o que eu vou falar agora. A dose ideal de vitamina A são aproximadamente 900 microgramas, ou 3.000 UI por dia. Já a dose ideal de beta-caroteno são 30 a 300 miligramas por dia. Tem gente que fez cirurgia ou tem alguma doença no trato gastrointestinal que não consegue absorver direito. Então essas pessoas acabam tendo que suplementar com remédios. Agora, eu gostaria de falar sobre alguns cuidados importantes em relação ao consumo da vitamina A. São coisas bem importantes, gente. Então fica comigo até o final desse vídeo. Como a vitamina A é acumulada na gordura, a gente não precisa consumir vitamina A em grandes doses todo dia, nem o beta-caroteno. Um dia você acaba consumindo mais, comendo mais cenoura, mais verdura, e o seu organismo acaba estocando isso. Para os outros dias que, eventualmente, a vitamina A começa a baixar. Por outro lado, pessoas que ficam tomando suplemento com uma dosagem muito alta de vitamina A, elas podem desenvolver a uma hipervitaminose A, que é uma doença por intoxicação com excesso da vitamina A. A hipervitaminose A pode dar dor óssea, confusão mental, perda de apetite, dor de cabeça, e outras alterações neurológicas na pele e nas mucosas. Um outro cuidado importante que eu queria falar é que consumir bastante beta-caroteno e vitamina A não substitui um protetor solar, apesar de ela ajudar, sim, na proteção da pele. Como vocês viram, tanto a falta quanto o excesso de vitamina A podem levar a doenças. Felizmente, na maior parte das vezes, uma dieta balanceada, rica em frutas e verduras e peixes, é suficiente para atingir o nível adequado dessa vitamina. Agora eu vou deixar a tabela sobre os alimentos que eu falei e na descrição eu vou deixar o link para outros conteúdos que possam ser úteis para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!